Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Alô, meu povo! Estou chegando com o TVC agora nesta quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM, 106.5. E, claro, nas redes sociais, facebook.com.br jpnews, facebook.com.br cultura tvc. Você pode seguir, você pode compartilhar, comentar e, claro, curtir. Está vendo? Isso é a rede social para que nós possamos conversar, saber de onde você está teclando, de onde você está assistindo o TVC. Bora para os destaques desta quarta-feira? Ó, amanhã já começam aí ser entregues as urnas eletrônicas, hein? Domingão é dia de eleição. Na Egídio Tomé, um homem captura o Jardim Aré e resolve entregar no quartel da Polícia Militar Ambiental, ó, pedalando, como se nada tivesse acontecido. Na Casa é Sua, vamos conhecer as famílias acolhedoras? No RCN Sports, vamos saber da vitória do Brasil sobre a Tunísia. E no Pulseira de Prata, ê, Pulseira de Prata, hein? O bicho pegou aqui em Três Lagoas. Drome é abatido lá na Penitenciária de Segurança Média. Então, fique comigo, porque tem informação, tem Israel Espíndola, tem promoção e, claro, tem ela, a Mari Verdun. Bom dia, Mari! Olá, Israel, bom dia, bom dia audiência do TVC. Agora, quarta-feira chuvosa aqui em Três Lagoas, tempinho gostoso para ficar deitadinho no sofá e acompanhar as notícias de Três Lagoas e região, sabe na onde? Aqui, no nosso programa. Eu sou Mari Verdun e desde já agradeço a sua audiência e peço para que não saia daí não, viu? Porque além de oportunidades, tem 500 reais para você. E, além de tudo isso, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. E o papo hoje é com quem tem criança em casa. Vacinação contra a poli encerra nesta semana. Já levou seu filho para tomar gotinha? Reportagem já já no TVC Agora sobre esse assunto. Prefeitura de Três Lagoas prorroga o programa que prevê o parcelamento com descontos de impostos atrasados. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Oba, estamos de volta nesta quarta-feira, neste horário. E que bom, olha, eu sempre agradeço. Sempre agradeço mesmo. Porque é muito importante a sua audiência, é muito importante a sua participação. E obrigado pelo carinho que nós aqui, eu e a Mari, temos recebido diariamente de Três Lagoas. Que tempo gostoso, hein? Que tempo gostoso, como eu falei, né? Propício para ficar em casa aí no sofá. Sério? Acompanhando as notícias. Tchau, gente. Não, com você. Ah, tá. Pensei que eu já podia ir para casa. Para, você está achando que eu tenho problema de coração, tá? Fica aí. Eu pensei que eu podia ir para casa, porque estou precisando ficar de boa só assistindo. Você esqueceu que você que apresenta o pessoal de casa. Tá bom, desculpa, Mari. Que fica aqui. Calma, calma, calma. Meu Deus. Calma. Já me deu um... Olha só, 99234354539. 992344539. É o WhatsApp do TVC agora. Mande para nós aí a sua sugestão de pauta. Mande para nós a sua reclamação. Mas também, é claro, queremos a sua participação. Daqui a pouco a gente vai fazer uma foto de milhões aqui para você mandar a sua participação conosco. Porque a sua participação pode premiar você com 500 reais. A palavra-chave é... RKM Máquinas. Anota aí. Demorou. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Temos um sorteio. Pré-sorteio. É um pré-sorteio. Amanhã tem mais outro pré-sorteio. E na sexta-feira, 1.200 reais. Pois é, sexta-feira, 1.200 reais. Tem dinheiro para vocês. Estamos no mesmo... No meio da semana aí, ó. Tem um spoiler. É, no meio da semana. Mas eu tenho um spoiler para dar para a criançada. Sério? Ficar de olho aqui no TVC agora, ó. Não acredito. Pode falar. Semana que vem, né? Se começa aí mês de outubro, mês das crianças. Então, ó, a criançada que curte e assiste o TVC agora, fica ligadinho que tem presente para vocês. Não falo mais nada. Só isso. Eu quero. Não, criança. Mas eu sou uma eterna criança. Não, eu também, né? Eu sou uma eterna criança. Eu também. Quero presente. Ó, então, atenção mamãe, atenção papai. Chama a criançada porque a tia Mari vai dar presentes, mas isso em outubro. Outubro. Mas semana que vem já é outubro, né? Outubro. Precisamente segunda-feira já é de 3 de outubro. 3 de outubro, hein? Então, preste bem atenção porque vai ter presentes aqui no TVC agora. Eu já estou na fila querendo ganhar. Então, pode entrar lá no final porque tá grande essa fila, viu? Ai, ai, bora então. Vamos dar start neste programa. E ó, já vai mandando a sua mensagem pra gente. Não fica perdendo tempo não porque hoje queremos a sua participação. Tá certo? Ó, tem criança em casa? Então, presta atenção, hein? Encerra nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite em todo o país. Se perder o prazo, não vai receber a gotinha depois. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, dia 30. A ação chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. Mas ainda assim, a meta de imunizar 7.500 crianças de 1 a 4 anos não foi alcançada. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Tivemos aí um adiamento em 15 dias, praticamente, da campanha do encerramento anterior. O que nos deu uma folga de 40% das crianças vacinadas para agora 64,5% das crianças, né? Então, assim, realmente melhoraram os números, mas ainda está abaixo do preconizado pelo Ministério, que são de 95%. Então, nós temos em torno de 2.700 crianças que ainda não compareceram para receber a gotinha nesta campanha de poli de 2022. Desde agosto, as equipes vêm se esforçando para incrementar essas estatísticas e levando as vacinas para dentro das creches. Mas ainda assim, mais de 2.000 crianças ainda precisam receber a gotinha na campanha. Nós tivemos em todas as unidades da educação pública, dessa faixa etária, e semana passada. E essa semana nós continuaremos indo na rede privada de ensino. Semana passada, nós conseguimos vacinar 20 crianças da rede privada que não haviam sido imunizadas ainda com a gotinha de campanha. Essa semana a gente continua, né? Nos dois períodos de manhã à tarde, a equipe aqui da central de imunização vai estar se deslocando para estar fazendo essas crianças. O programa Vacina Mais, que estendeu o horário de vacinação de todas as unidades de saúde de Três Lagos, também encerra nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. O atendimento até sexta segue sendo até às sete horas da noite, mas só não valem para duas unidades da cidade, a da Jupiá e também a do Novo Oeste. Quem não receber a gotinha na campanha, depois só é imunizada contra a polio nas vacinações de rotina da criança. Justamente por isso que o setor de imunização pretende aproveitar até o último minuto da sexta-feira, dia 30. E nós aqui da central estaremos fazendo a ação na sexta-feira. Aqui vai funcionar sexta? Sim, nós estaremos vacinando das 17 horas até as 20 horas para as crianças de 1 a 4 anos somente com a vacina da polio, para a gente encerrar aí a nossa campanha. Podem receber a dose da vacina oral poliomielite, a popular gotinha, crianças de 1 a 4 anos, desde que já tenham recebido as três doses da vacina previstas no esquema básico. Fora do período de campanha, a vacina é oferecida na rotina. Então, se a criança estiver com atraso, ela vai sim receber as vacinas que precisam. Agora, se ela estiver ok, ela não vai receber. Diferente do tempo de campanha, que mesmo a criança estando em dia, nós temos isso como uma dose de intensificação, para a gente controlar os números, para a gente ter aquela eficácia da vacina naquele determinado período. Passou do período, ela só vai receber se estiver em atraso. A gente acredita que se tiver o vírus circulando e tiver uma criança suscetível, ou seja, uma criança não vacinada, ela está sim correndo risco de conter a doença. E a gente sabe que o vírus vem circulando no mundo, por conta da globalização, ele vem sendo trazido para as cidades do interior. E isso é uma precaução, ela é realmente uma preocupação sanitária, para que a doença não retorne nos nossos lares. E atenção os moradores aí do distrito do Arapuá, a justiça itinerante estará amanhã aí fazendo o atendimento na escola estadual Francisco Xavier Tranin, das 7 horas da manhã às 11. O juizado itinerante é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução dos conflitos. O que é atendido? Cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel, sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito da família, como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e também a sua conversão em casamento. Tá certo? Então a justiça itinerante estará amanhã aí no distrito do Arapuá. Bom, agora eu tenho um recado para vocês da Giga. Preste bem atenção. Dia das Crianças é na Giga e onde tem economia, preço baixo para todo mundo se divertir. Preste bem atenção. Carrinho de boneca dobrável e o Eroquadro, só R$ 29,90. Pista Race Looping Dublê da Samba Toys, por apenas R$ 39,90. Parcele, tudo em 12 vezes, sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga. Que bom, hein, gente? Até novembro, a área externa da Feira Central, de Três Lagos, terá uma cara nova. Essa é a previsão que as obras no entorno da feira fiquem prontas. Aos poucos, a área da NOB vem recebendo uma série de investimentos e tendo novas construções. Depois do prédio da Feira Central e da pavimentação de vias nas imediações da antiga estação ferroviária, hoje Departamento de Cultura, a empresa contratada pela Prefeitura, executa o calçamento e a pavimentação nas imediações da feira. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a Prefeitura solicitou agilidade nas obras. Ana, a gente tem cobrado periodicamente a empresa, né? Porque eles dão uma segurada lá, vários problemas que andou tendo dentro dessa obra, só que eles nos garantiram que até agora, começo do mês, eles vão começar a parte de pavimentação. Então, a parte de pavimentação praticamente já é 80% concluído. Então, a gente quer, aí até novembro, essa obra pronta. Isso, tudo pronto. Isso aí é... a gente deu isso aí para a empresa, a empresa disse que vai correr atrás, então até novembro a gente quer entregar aquela obra para a feira. Diante das obras, o movimento na feira central tem tido uma queda. Por isso, a Prefeitura espera concluir o quanto antes essa obra. Queremos entregar. Pelo menos o povo já começar a teimar um pouquinho de comodidade, porque está um transtorno dia de sábado aqui e lá, né? Além dessas obras do calçamento, da pavimentação, do estacionamento, que será construído em frente à feira central, Este espaço da Noroeste do Brasil vai contar também com um espaço destinado para exposição de artesanato, para a realização de feiras. Uma cidade natal será construída nos fundos do Departamento de Cultura. E aí tem as outras etapas, o senhor acha que começa nesse ano, para o ano que vem, cidade natal, enfim, essas outras obras que estão previstas? Não é mais nem cidade natal, é cidade de luz, né? Que ela vai ser usada em várias festividades. Esse é um projeto que, assim, está sendo desenvolvido, só que como o guerreiro está com o olhar bem em cima desse projeto, já foram feitas várias correções. Porque o pessoal desenvolve o projeto, leva para ele, ele muda alguma coisa. E aí, agora o rapaz ficou de trazer o projetista, a versão final, essa semana para nós, para falar, para o moço entregar para ele. E ele fala o ok, ou quer mudar mais alguma coisa. Mas acredito que agora não tem nada para mudar, não. Além dessas obras, também será construído, ao lado da Feira Central, o novo prédio do Shopping Popular, que atualmente funciona em frente à Lagoa Maior, mas que mudará de local, tão logo as obras sejam concluídas. Muito bem, a gente segue aqui com o TVC desta quarta-feira. E agora, aquele momento especial em que a gente manda um abraço, beijos para você, para a nossa audiência. Mas antes, dona Mari, eu tenho que mandar um abraço e um beijo mais do que especial para a Luísa, a Lulu e também para o Daniel, o Dani, lá do condomínio Jardim Jatobá. Eles estão todói. Ah, não acredito. Mas o Tio Israel está aqui na torcida e logo, logo eles estarão melhores. Então, ó, um beijo para vocês, tá bom? Beleiras para vocês, tá bom? Ó, aproveitando os abraços, quero mandar um abraço também para o Vinícius Valentim, ele que sempre acompanha o TVC agora, estava lá em Ribas do Rio Pardo, mas agora já está de volta e está participando da nossa promoção. Olha aí, aí sim. Um abraço, Vinícius. Aí sim, sorte, hein? Tomara que você ganhe. Seja sorteado. Exato. Tem mais abraços? Por enquanto, não. Abraço para o Ricardinho, o nosso cinegrafista, que não tem tatuagem nenhuma. Eu vou pagar a tatuagem para ele. O sonho dele fazer uma tatuagem, né? Agora no verãozão, ele está na academia, tudo fortão. Então, abraço para o meu amigo Ricardinho, cinegrafista, para o Nakamura também. Para o Nakamura, que faz... E para o diretor. Matheus Siqueira. O Nakamura que faz todo o nosso teste de áudio aqui todos os dias, né? A voz dele presente aqui no nosso programa. Do nosso amigo Ivair e dele, o PH, o cara mais simpático da produção e da edição. Meu editor favorito. Um abraço para vocês. Hashtag depois dos outros. Não conta. Vamos para a nossa pose, então? Vamos, eu já estou pronta. Eu também já estou pronta. Gostou? Camisa branca. Não, você sabe que a gente sempre, né? Isso que a gente não combina, mas a sintonia está aqui, ó. Aquela mensagem que você me mandou, não era? Não. Ah, desculpa, então. Não era, né? Não é dessa vez, não. Vamos lá, então. Vem, 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 vem participar conosco. Chega aqui, vem cá. É você mesmo, vem. Um pouquinho para cá. Vem pertinho, Luiz. Para lá? Uma selfie na sua TV. Para cá, então fica aí. Aí, aí, aí. Parou, parou. Pega agora o seu celular, coloque no modo frontal. A câmera no modo frontal. No 3. Vai. Não, não, hein, né? Não, estou olhando aqui no meu retorno. No 3, no 2, no 1. Valendo! Oba, oba, oba. Ó, vocês mandam a foto, mas vocês estão esquecendo o bairro. É, é verdade. O nome. Quando manda a foto da criança, tudo bem, não tem problema. Pode mandar. Mas coloca o nome do papai e da mamãe também. Ou da vovó, do titio. Que é muito importante, exatamente. E, ó, mais do que importante é preencher esse link que a gente envia para vocês aí. A senha é... RKM Máquinas. Vale R$500,00, Chuchu. R$500,00, gente. R$500,00, Chuchu. Não está precisando? Ganha e doa para nós. Os jogos do Brasil estão chegando. Vai ter aquele churrasco que eu sei. R$500,00 não é bem-vindo? Pô. Tem certeza. Bolão. Bolão do jogo. Tem TV? Pô, e ontem você estava ganhando bolão. E eu estava. Fizemos um bolão interno aqui rapidinho, só para saber. E a bonita aqui estava, olha... Por pouco. Hã? Mas eu cheguei mais perto, diretor. Mas ela permaneceu por bom tempo. Eu falei 4x1 também, foi 5x1. Daqui a pouco a gente vai saber como foi essa vitória do Brasil em cima da turista. Porque no próximo bloco tem, sabe o quê? Previsão do tempo. Mais chuvas? Mais chuvas. Vamos acompanhar. Dia das Crianças é na Giga! Hoje eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga, você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora. É IKM Máquinas. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, a cor de aonde? Corre até a Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Esta semana, por apenas R$ 5,00, o MSCAP vai sortear só no quarto sorteio R$ 140 mil. Chegou a hora de ter muito dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil. MSCAP, ajude e concorra. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Para você que está acompanhando pela TVC HD e também pela internet, que imagem linda, hein? De uma manhã chuvosa aqui em Três Lagoas. Essa daí é a rua Egide Tomé. 21 graus está registrando aqui os termômetros neste momento. Temperatura agradável. De acordo com a previsão do tempo, a primavera é estação de transição do período seco para o chuvoso. E tem-se feito chuva aqui em Três Lagoas. Choveu bastante desde o início da madrugada desta quarta-feira. E de acordo com o Centro de Meteorologia da Uniderp, em Campo Grande, já choveu em Três Lagoas mais de 20 milímetros na cidade das águas. Vamos aproveitar então para falar aí do tempo, né? A previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. E de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, toda a Costa Leste está em alerta laranja, com previsão de ventos que podem chegar de 60 a 100 km por hora e chuvas ainda para essa tarde. Amanhã já diminui aí essas chuvas, né? Vai ter um período chuvoso para quinta-feira, mas isso a gente deixa para amanhã, tá bom? Hoje à tarde tem mais chuva para Três Lagoas e a gente fica aqui na torcida para que essas rajadas de vento não cheguem até a nossa cidade. Pelo amor de Deus, fique só essa chuva serena e pacata. A gente sabe também que alguns bairros aqui de Três Lagoas sofrem nesse período com lamassal. Aí é complicado, né? Então atenção aí, poder público, aos bairros que ainda não têm a pavimentação asfáltica. Agora, vamos aproveitar aqui e fazer aquela viagem até a capital, Campo Grande, onde eu converso diariamente, menos às sexta-feiras, porque sexta-feira ela tem que ir ao Pantanal, visitar a fazenda dela, com a minha amiga Glória Maria. Glória, antes de nós falarmos do seu destaque, você precisa trazer para a gente aí as condições climáticas na capital morena neste exato momento. Bom dia. Bom dia, Israel, que nos acompanha. No momento está fazendo 23 graus, está chovendo muito desde ontem e a previsão é de que a Chico vai continuar pelo resto da tarde e até amanhã. Glória, você viu o look da dona Glória aqui, rapaz? Estou falando você... Não, chique, minha amiga Mari. É coisa assim para nós. Aqui é chiquérrima. Oh, Glória, vamos parar de brincadeira e vamos direto aos destaques aí do CBN Campo Grande. É, hoje eu vou falar de saúde e a notícia boa. Após o sucesso da caravana da saúde, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e Acess, prorrogou os projetos Opera MS e Examina MS até novembro de 2022. As cirurgias eletivas e exames diagnósticos poderão ser realizados pelos municípios até novembro de 2022. Mas as solicitações precisam constar no sistema de regulação estadual até o dia 31 de outubro de 2022. A resolução que define a estratégia para a entomada e a aplicação do acesso aos procedimentos com finalidade de cirurgia eletiva ou exames diagnósticos no ambiente do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no nosso estado, estão disponíveis todas essas informações no Diário Oficial do Estado. E lembrando também a todos aqui que nos acompanham que 34 municípios fizeram adesão aos projetos Opera MS e Examina MS com a missão de reduzir a fila. O governo do estado lançou em dezembro de 2021 a nova fase da caravana da saúde investindo mais de 120 milhões nos projetos Opera MS e Examina MS com a meta de atender inicialmente 70 mil procedimentos em todo o estado. Está certo, Glória. Obrigado, hein? Que notícia boa, hein? Toda vez a sua participação aqui, eu aproveito para matar a saudade dos meus amigos da CBN. Ao fundo estava a Patrícia, a Pathy, que é um amor de pessoa. Aí, ela está no outro estúdio e ela não está nos ouvindo. Mas, ó, depois você manda um beijo para ela. Diga a ela que, ó, Israel viu você e já matou a saudade da minha amiga Patrícia. Tá bom? Até amanhã, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. E agora a gente segue por aqui para falar, ó, de urnas eletrônicas. É, meu amigo, está chegando a hora. É domingo, novamente, das 7 às 16 horas. Isso, não é 17. 17, horário de Brasília. Aqui no Mato Grosso do Sul é às 16 horas. Ó, vamos direto à notícia? As urnas eletrônicas começam a ser entregues nesta quinta-feira. Há quatro dias das eleições, o movimento e trabalho no cartório eleitoral em Três Lagos aumentou nessa reta final, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. O trabalho nesse período é bastante intenso, né? Todas as urnas já estão preparadas, prontas para funcionar no dia da eleição. Todos os mesários já convocados, treinados, né? Para prestar aí um serviço de qualidade, né? Para os nossos eleitores, atendimento cordial. E é isso, estamos aí a todo vapor. Nesta quinta-feira, os mesários começam a retirar as urnas eletrônicas no cartório eleitoral. Na quinta-feira, a gente dá início, né? A entrega das urnas para os presidentes das sessões eleitorais. Quinta e sexta-feira, durante o dia todo, a entrega é realizada aqui no cartório. Quantas urnas eletrônicas são? Da 51ª Zona, 152 urnas. Tem urnas extras? Temos as urnas de contingência, né? Que ficam em cartório, caso haja necessidade de substituição de alguma urna da sessão eleitoral. As urnas eletrônicas já estão lacradas e com todos os dados dos candidatos inseridos. A chefe do cartório ressalta que as urnas são confiáveis. A urna, uma vez preparada para a eleição, ela só vai funcionar a partir das 7 horas, né? Do domingo, dia 2, no dia da eleição. Ela tem um sistema interno que registra tudo o que acontece, né? A partir do momento em que houve já a inserção desses dados, né? Dessa carga de urna. E ainda que o mesário ligue essa urna na casa dele, fica esse registro lá na urna. A gente vai saber que essa urna foi ligada no dia tal, às tantas horas. Mas isso não impacta em nada o conteúdo da urna, né? A integridade da urna, né? Porque é impossível ela receber algum voto naquela situação. Que ela é programada justamente para funcionar somente a partir das 7 horas no domingo, né? Esse é um ponto importante, né? Lembrar a todos os eleitores aí que a eleição em Mato Grosso do Sul, ela acontece das 7 da manhã às 16 horas. Então, aqueles eleitores que costumavam ir ali no final do dia para votar, por estar mais tranquilo, com menos fila, né? Normalmente ia justamente nesse horário, né? A partir das 16. Então, para esta eleição, essa pessoa precisa se antecipar, já que às 16 horas os portões estarão fechados. Juliane ressalta que muitos eleitores ainda estão em dúvidas em relação ao horário e locais de votação. As pessoas realmente ainda não se atentaram para esse novo horário. Uma outra situação é que aquele eleitor que não tem o título, que perdeu, que não sabe onde é o seu local de votação, ele pode baixar o aplicativo, o e-título, que ali tem todas as informações, inclusive o documento digital. Hoje, no cartório, a gente ainda imprime um papel branco e entrega para a pessoa, mas é porque não existe mais o documento título, né? Como era anteriormente. Existe hoje o documento digital em que a pessoa obtém ali todas as suas informações diretamente pelo aplicativo, inclusive o local de votação, a sua sessão eleitoral, com a geolocalização. Então, a pessoa é nova na cidade, não sabe onde que fica aquela escola, ela consegue ali, pelo próprio aplicativo, baixar as rotas que vão direcioná-la diretamente lá para o seu local de votação. Além da mudança no horário, outra novidade neste ano é que os eleitores não podem entrar na cabine de votação com o celular. Em relação ao celular, realmente, o eleitor pode, inclusive, levar o celular para a escola, ele vai entrar na sessão eleitoral, se identificar para o mesário ali com o seu documento digital no celular, mas ele não pode se dirigir até a cabine de votação com o celular. A partir do momento que ele se identificar ali para o mesário, ele pode deixar o seu aparelho celular com alguém na fila, pode deixar ali no canto da mesa com o mesário, para se dirigir até a cabine de votação. Saiu da cabine, passa ali na mesa, pega o seu celular e pode ir embora normalmente. O celular, ele só não pode ir até a cabine de votação, para evitar, assim, que se quebre a questão do sigilo do voto. O que que acontece se alguém desrespeitar e entrar com o celular? Essa situação, ela está terminantemente proibida, né? A pessoa que se recusar a entregar o celular para o mesário, ela não vota, ela não vai até a cabine de votação. E caso haja, né, esse caso de a pessoa realmente ir até a cabine de votação e conseguir ali ser apurado que isso aconteceu, a pessoa pode ser detida ali pela força policial presente no local. E atenção, tem alerta de oferta na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor, do jeitinho que você gosta. Você não vai perder essa, né? Oportunidade, preste bem atenção no que o Alerta das Cores da Casa das Cores preparou para você. Tinta latex velumaz, rende até 500 metros quadrados por demão, lata de 18 litros, por R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso? Bom, tinta para piso, velu piso, lata de 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético, velucor, galão de R$ 3,600, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa com 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Vá até a Casa das Cores na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de oferta. Não perca a Casa das Cores, casa com você. Acabamos de falar, cabelos ao vejo, acabamos de falar aí do que pode, do que não pode domingo. Novamente, a votação é aberta, a zona eleitoral será aberta às 7 da manhã e vai se encerrar às 16, tá? 16 horas, não é 17, 16 horas. Não pode levar o celular. Enfim, domingo é dia de eleições gerais, o eleitor precisa estar bastante atento às regras que pode ou não pode no dia 2 de outubro, para não descumprir aí as leis eleitorais. Por isso, a Tati Simo preparou uma reportagem que explica toda essa lista. Faltam apenas 4 dias para que os eleitores vão às urnas e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul publicou um alerta para reforçar o que é permitido por lei e o que é vetado. O objetivo é evitar possíveis problemas com a justiça eleitoral. A lista é extensa e muitos eleitores acabam se confundindo. A grande novidade no pleito deste ano é a proibição do celular na cabine de votação. O eleitor até pode ir ao Colégio Eleitoral portando o aparelho. Até mesmo usar o aplicativo e-título para se identificar ao mesário. E é neste momento que ele irá deixar com o mesário o celular e também o documento de identificação. Como explica o advogado, é defurtado. O mesário vai recolher esse celular na mesa e você vai até a cabine, vota e no retorno você pega o seu celular. Será proibido levar o seu celular até a cabine de votação. Com relação à arma de fogo? Também está proibido adentrar e votar portando uma arma de fogo. Sem celular na hora de votar, o recurso é levar a colinha dentro da cabine, o que é completamente válido. Olha, é uma... Papelzinho. É, papelzinho, não está no papelzinho aí. Não está na mão. O número está na mão, caneta. O celular não pode, mas a colinha está liberada. A colinha está liberada, né? Entrar ali sem ninguém ver, no bolso. Está tudo certo. Ah, tem que levar a colinha, né? É difícil de decorar. E assim como era antigamente, leva a sua colinha no papelzinho ali, escrito mesmo a caneta, ou no santinho, alguma coisa, dá certo. Que as redes sociais desempenham um papel fundamental nas eleições 2022 não é nenhum segredo. Mas é importante que o internauta esteja atento ao que a lei prevê. Publicações que fomentem ou incentivam o voto a algum candidato podem ocorrer até às 10 da noite do sábado, véspera do domingo de eleição. Depois, no domingo, as publicações precisam ser limitadas a desenvolver o papel de exercício do voto. Não pode falar sobre nenhum candidato em especial, porque aí configura crime eleitoral. Publicações feitas até a véspera da eleição não precisam ser excluídas das redes sociais. Mas no domingo é proibido. E se caso o internauta flagrar a prática nas redes sociais, pode denunciar. Você pode denunciar junto ao Ministério Público Eleitoral, que vai ser investigado e, posteriormente, podendo ser processado e até mesmo condenado criminalmente. Manifestar o seu voto você pode. A partir do momento que você está solicitando aos seus seguidores que votem com você no mesmo candidato, você está fazendo uma propaganda eleitoral e, consequentemente, isso é proibido. Isso não pode. As postagens, feitas até no sábado, no dia 1º, até as 22 horas da noite, não há necessidade de exclusão de qualquer tipo de propaganda. Essa propaganda foi feita dentro do período liberado pela legislação e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não há necessidade de exclusão. Porém, você não pode fazer uma nova postagem pedindo voto ou fazendo manifestação com relação aos seus candidatos. Isso não pode. Além da boca de uina, é proibido qualquer ato que caracterize manifestação coletiva. Aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas, uso de altos falantes e amplificadores de som, além da realização de comício ou de carreata, também são proibidos. Na data do pleito, a manifestação individual e silenciosa do eleitor por determinado partido político, coligação ou candidato é permitida. Isso pode ser feito por meio da utilização de bandeiras, broches e adesivos. O que pode é você ir até a urna sem fazer qualquer tipo de pedido de voto e fazer a sua manifestação pessoal. Por exemplo, o bóton, você pôr um bóton na sua roupa e ir até a urna é uma manifestação individual que não caracteriza pedido de voto ou propaganda eleitoral. O que não pode é fazer propaganda eleitoral no dia da eleição, que é a chamada boca de urna. Isso está proibido. Também pode é utilização, manifestação individual, por exemplo, o adesivo no veículo. Se você já escolheu o seu candidato, está com o adesivo no seu veículo, não há necessidade de tirar esse adesivo. As penas para quem cometer crimes eleitorais podem variar de seis meses a oito anos de detenção e multa, segundo o TRE de Mato Grosso do Sul. E no próximo domingo, dia 2 de outubro, quase dois milhões de eleitores em Mato Grosso do Sul vão às urnas escolher representantes para a presidência da República, governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e também a Assembleia Legislativa. Em Três Lagoas, são mais de 88 mil eleitores. Mas como escolher o melhor nome para administrar cada área? O que os candidatos propõem? Questões que interessam a todos nós. Por isso, o grupo RCN está com a cobertura especial para as eleições deste ano. E no domingo, dia da votação, faremos transmissões ao vivo pela TVC, as redes sociais e também no portal RCN67. Diversas cidades do Estado. E você pode participar dessa cobertura junto com a gente. Envie vídeos, denúncias para os nossos WhatsApp. É o grupo RCN na cobertura das eleições 2022. Bom, agora vamos até Paranaíba, porque lá o FMS divulgou o edital com vaga para o curso de Medicina Veterinária. Alex Santos. E no último domingo, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial da União o edital de número 278, disponibilizando 24 vagas para o curso de Medicina Veterinária em Paranaíba. O edital de abertura é para inscrição do vestibular para ingresso de acadêmicos no ano letivo de 2023. Inicialmente serão ofertadas 40 vagas para o curso de Medicina Veterinária aqui no município, 24 vagas pelo vestibular da UFMS e 16 vagas para a entrada por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições para o vestibular vão de 26 de setembro a 17 de novembro e as provas serão realizadas no dia 4 de dezembro. As aulas teóricas serão realizadas nos contêineres disponibilizados pela FIEMES, a Federação de Indústrias de Mato Grosso do Sul, implementados na Unidade Universitária de Paranaíba e as aulas práticas serão ofertadas na Fazendinha. Muito obrigado, Alex Santos. Agora vamos com a sua participação, Dona Mari Verdana. Temos fotos? Vamos, temos fotos. Sim, enrolar, vamos lá. Quem é? Vamos lá com o Eduardo César, do bairro Santos do Mão. Dudu, você cresceu, hein? Beijo, Dudu. Beijo para você. De pijama uma hora dessa, hein? Olha só, essa daqui é a Sofia, acabando de chegar da escola. Que bom, aproveita agora para descansar, almoça e descansa. Tá bom? Você continua participando no 992-34-4539, vale 500 reais. 500 reais, hein? Eu estou aqui, ó, respondendo. Vem aí, pulseiro de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo, confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 58 por 58 extra, R$ 26,90. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado R$ 69,90. Spot LED quadrado R$ 9,90. Tubo esgoto 100 milímetros R$ 89,90. Cuba Casa Ok Apoio R$ 259,90. Comprem até 15 meses sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo, só até sexta. O Adalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Oi, você tá bem? Vamos conversar? Você não tá sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Opa, opa, com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande, com 100 peças, por R$ 49,99. Brinquedo, drone, com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais, zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. De volta com o TVC desta quarta-feira, chuvosa, imagens externas da Rua Generoso Siqueira, 21 graus. Neste momento, aqui em Três Lagos, já falamos da previsão, tem previsão de mais chuva para agora à tarde aqui em Três Lagos. E a partir de amanhã, esse volume de chuva começa a diminuir. Então, você está acompanhando imagens aí da Rua Generoso Siqueira. Agora, solta a polícia aí, Naka, que vem aí, pulseira de prata! Informação, descontração. É, meus amigos, a Polícia Federal deflagrou na última terça-feira a Operação Traditil, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas entorpecente. Segundo a PRF, a investigação partiu de postagens realizadas em redes sociais, as quais contiam indícios de que um indivíduo estaria comercializando entorpecente no sistema de delivery. Foi cumprido mandados de busca e apreensão. Uma pequena quantidade de maconha, vários pinos utilizados normalmente para embalagem e comercialização de cocaína, além de aparelhos celulares, foram apreendidos. Os materiais serão submetidos à perícia e análise pela equipe de investigação. O suspeito, que já cumpre pena por outros crimes, assinou um termo circunstanciado por porte de drogas para o consumo pessoal. E os policiais penais abateram um drone que transportava maconha e sobrevoava a penitenciária de segurança média de Três Lagoas. O fato ocorreu na terça-feira. O equipamento estava com 250 gramas de drogas, segundo a AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário. Ainda de acordo com as informações, a droga seria transportada para o interior da penitenciária, próximo dos pavilhões. Ainda de acordo com a AGPEN, a aeronave foi visualizada pelos policiais penais, que faziam a vigilância das muralhas e logo fizeram o abate. Foram feitas buscas na região, mas o piloto do drone não foi localizado. A droga e a aeronave foram entregues na Polícia Civil. O que chama a atenção, gente, ó, põe na tela de novo aí, ó, diretor, isso aí, ó. E esse brinquedinho aqui, ó, rapaz, custa caro, viu? Mais de 10 mil, filho, mais de 10 mil, isso é uma VIC. Mais de 10 barão custa um negócio desse. Veja como que o crime organizado é a segunda vez. Muito bem lembrado, seu Ricardinho. Muito bem lembrado, os agentes policiais, os agentes policiais, não, os policiais penais estão lá, ó, só ali, ó, só monitorando o sistema aéreo. Atenção, o sistema aéreo era a nave não identificada, não abatei, ó, tum, tum, pronto, derrubou, já era. Que coisa, hein? E eu precisando de um drone desse e os caras derrubando ali, ó. Ai, meu Deus do céu. 10 mil, é, fazer imagens? Imagens? Agora eu tenho um recado pra você da Oral Unique. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. E teve bafafá dos brabos lá em Paranaíba, Dona Mari Verda. Dona Mari Verda só fica ali no botão, só vem. Rapaz, família vive terror na mãos de assaltantes em Paranaíba. E é salva pela polícia penal, que estava no imóvel. Jean Martins. Olá, muito boa tarde, Israel. Olha, por sorte, não acontece algo mais trágico com essas famílias, Israel. O fato aconteceu por volta das oito e meia da manhã de ontem, duas casas foram invadidas por bandidos armados, que fizeram as famílias reféns e ameaçaram. De acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer à rua Ernesto Garcia Leal para atender uma ocorrência de rumo. No local, uma das vítimas, um homem de 35 anos, relatou que estava em sua residência, quando bandidos armados entraram no imóvel e anunciaram o assalto. De início, os assaltantes adentraram no quintal da primeira casa, onde renderam a mulher de 35 anos e seguiram para a residência do homem de 35 anos, que ambas as casas ficam no mesmo terreno. A mulher informou que visualizou três assaltantes cortando armas de fogo, tipo revolta, e um deles agarrou-a pelo pescoço e a conduziu até a residência ao lado. Já na casa do homem de 35 anos, o qual é policial penal, os assaltantes de imediato renderam um casal, um homem de 64 anos e um homem de 68 anos, fazendo com que o homem de 64 anos retirasse as roupas e fosse até o banheiro e ainda ajoelhasse. Os outros dois assaltantes começaram a vasculhar, revirar a casa toda. Ambos foram até um dos quartos que estavam com a porta trancada. Começaram a chutar a porta para roubá-la, porém, nesse quarto estava o policial penal, um homem de 35 anos descansando, o qual acordou assustado e correu para segurar a porta. Percebendo que era um assalto, efetuou três disparos em direção à porta, o que fez os assaltantes deixarem o local tomando rumo ignorado. Foram levados do local relógios, celulares, chaves de um veículo, tênis e aproximadamente 400 reais. Relataram às vítimas que a todo momento os assaltantes eram agressivos e os ameaçavam de morte. Os assaltantes foram presos e o delegado Lúcio Fátima Barro Silva conta como foi aí essa prisão. Graças à união de forças, as polícias civil e militar conseguiram informações sobre a identificação desses criminosos. E após um árduo trabalho, um a um, eles foram capturados e encaminhados para a primeira delegacia de polícia de Paranaíba, onde eles estão à disposição do Poder Judiciário. Eles foram autuados em flagrante por roubo, por associação criminosa e corrupção de menores. Eis que, como nós falamos, um menor está envolvido com o crime. Todos esses indivíduos registram antecedentes criminais. Nós não vamos aqui tentar entrar na seara de querer calcular a pena que eles eventualmente sofrerão. Essa é uma função do Poder Judiciário. Mas acreditamos que, caso condenados, será uma pena alta, devido à concretização de vários crimes. As armas de fogo utilizadas pelos criminosos não foram localizadas. Houve a recuperação do celular e o relógio das vítimas. Tá, então você acompanhou o delegado Lúcio, né, falando aí a respeito dessa prisão. Inclusive, segundo informações, os bandidos tinham informações que na casa tinha um cofre cheio de ouro. Por isso que eles já chegaram pedindo joias, pedindo ouro. Eles tinham ali informação que nessa residência tinha ouro em um cofre. Hoje é só. De Paranaíba, Jean Martins. Valeu, Jean. Rapaz, mas que história, hein? Meu Deus do céu. E por falar em história, se liga nessa história agora. Este é Mike Dundee, personagem de um filme Crocodilo Dundee, que fez sucesso nos anos 80. O personagem faz o estereótipo de um australiano destemido e que encarava os crocodilos. Pois aqui em Três Lagoas, um fato semelhante ao personagem aconteceu na última segunda-feira, quando um homem de 38 anos entregou esse jacaré da espécie Caimã latirotris, mais conhecido por jacaré de papa amarelo, no quartel da Polícia Militar Ambiental. O sargento Rodrigo conta sobre o fato. Foi um fato inusitado, um fato que causa estranheza até em nós, mas a equipe de serviço, na data de ontem, por volta das 15 horas, recebeu a ligação informando que havia um animal, um réptil, um jacaré, na Egito Tomé, nas proximidades do Jupiá. Diante dos fatos, a equipe foi até o local, porém nada foi encontrado. No entanto, no retorno, eles observaram um homem trazendo o referido animal em uma bicicleta, alegando ter feito a captura do mesmo e estar entregando nos órgãos ambientais para devidas providências. O réptil tem aproximadamente um metro e dez centímetros. São conhecidos por este nome, pois durante a fase do acasalamento, esses animais ficam com a área do papo amarelado e são facilmente encontrados às margens dos rios. Nós até fomos atrás do Crocodilo Dand de Três Lagoas. Ele mora na Vila Piloto, mas não o achamos. Dos cinemas para a vida real, o Crocodilo Dand de Três Lagoas encontrou o jacaré aqui na Avenida Egito Tomé, bem próximo do lixão. Ele chegou a acionar a Polícia Militar Ambiental, mas resolveu levar o réptil na bicicleta. Na região onde o jacaré e o nosso personagem se encontraram, a movimentação de veículos é intensa e quem trabalha nas proximidades não acreditou na história. Eu acho que alguém estava criando esse jacaré aí para comer e está com a história que o jacaré apareceu aí. Porque jacaré, o jupiá está longe, a água está longe, o jacaré fica na água aí, o jacaré no seco. É verdade. Nunca vi isso, primeira vez. Acredita nessa história? Não. Ontem, por volta das 15 horas, um cidadão passando de bicicleta, deu de cara com o jacaré da papa amarelo. Também eu não acredito não, eu não vi, estou sabendo agora o que vocês estão falando, mas não estou sabendo isso não. Mas e aí, é história de pescador? Difícil, eu acho difícil ser verdade, porque ainda está mais aqui no seco. É a verdade? Acredito que não, né? Assim como outras tantas histórias de Três Lagoas, essa do crocodilo Dande entra para as páginas dos fatos inusitados da cidade. O sargento da PMA ressalta para que as pessoas não façam o mesmo, pois o cidadão pode estar cometendo crime ambiental. Sim, graças ao empenho e ao trabalho realizado, não só pela Polícia Militar Ambiental, como os outros órgãos de proteção ambiental também, como o IMASU, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conseguimos aí a manutenção de uma fauna e uma flora rica. Então, a incidência desses animais em área urbana é sinal de que a nossa fauna está bem preservada. A orientação que a Polícia Militar deixa é que não só a captura, como você importunar animais silvestres, constitui crime previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. E, além disso, dependendo do animal que a pessoa for tentar manusear, ela pode ter risco de alguma lesão, um acidente ou até risco da própria vida. Então, a orientação em situações envolvendo animais silvestres. Só mantenha um contato visual com o animal a uma certa distância e faça um contato conosco, através do telefone 3929 1360. E a Polícia Militar irá até o local e tomará as devidas providências. Sobre o nosso amigo jacaré, ele já está em liberdade no ambiente natural. Após a verificação clínica do animal através de um veterinário, verificamos que o mesmo estava em boas condições de saúde. Assim bem como não havia nenhum tipo de lesão, o mesmo foi reintroduzido ao seu habitat natural e uma unidade de conservação nas proximidades aqui de Três Lagos. Mais um dia normal em Três Lagos, cidadão levando jacaré de bicicleta. No próximo bloco, tenha a casa e a sua. TTC Agora Fecha a Mestodimo, confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato Portinário 87,7 por 87,7 retificado 89,90. Chuveiro Lorenzetti Top Jet Eletrônico 129,90. Vitro Sasazaki Branco com Vidro 999,90. Kit em Sepa Tema pronto para instalar 1099. Tinta Subnil Clássica Fosco 449,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha a Mestodimo, só até sexta. Esta semana por apenas 5 reais, o MSCAP vai sortear só no quarto sorteio 140 mil reais. Chegou a hora de ter muito dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, 140 mil reais. Isso mesmo, 140 mil reais. MSCAP ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Marcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga, a gigante do seu lar. Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Anote aí a senha do TVC agora! A promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, recebendo ela com a simpatia de sempre. Bom dia, Tati Simo. Bom dia, amigo Israel. Você pode me cumprimentar direito? Desculpa. Isso. Agora sim, roda a vinheta. Você aí de casa, conhece o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora? É, o nome e-mail tem esse trocadilho, mas espera. É um programa que existe aqui em nossa cidade e tem uma importância fundamental na vida de crianças e adolescentes que moram em abrigos, que foram retirados de suas famílias biológicas. Eu conto essa história em uma entrevista. Acompanhe. A Casa Sua de hoje recebe um convidado muito especial para falar de um assunto também igualmente especial que eu, particularmente, adoro falar, que é a respeito do programa Família Acolhedora, que existe já há alguns anos aqui em Translagoas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. O meu convidado é o coordenador do programa, José Passi Jr. Seja bem-vindo, bom dia. É um prazer receber você aqui e vamos falar inscrições abertas, José. Isso, Tati. Bom dia. O programa de Família Acolhedora está com as inscrições abertas para receber novas famílias para acolher as crianças que, por determinação judicial, estão separadas das suas famílias. Hoje, o nosso programa já acolhe seis crianças, mas nós ainda temos 21 em programas de acolhimento institucional. Por isso, a necessidade de captar e capacitar novas famílias. E essa capacitação ocorrerá na semana que vem, nos dias 5, 6 e 7. Está bem pertinho. Está bem pertinho. Por isso, é a importância de a gente levar essa mensagem. E quem é que pode se candidatar a ser família acolhedora? Os dois principais requisitos que eu posso apontar é toda a família está consciente e aceitando receber essa criança ou adolescente, não ter interesse em adoção, não responder a nenhum processo criminal, ser morador de Três Lagoas ou adjacências por pelo menos um ano. Que é um pré-requisito que mudou recentemente, né? Para justamente facilitar. Isso, porque a lei teve alteração neste ano. Já anteriormente eram dois anos de moradia no município e se restringia somente ao território. Hoje, com a mudança da lei, nos permite, por exemplo, a zona rural, até mesmo a região da Vila dos Operadores, em Castilho, aquela região de ranchos. Essa mudança da lei abre essa possibilidade. José, você falou que um dos requisitos também exigidos é com relação a não ter interesse em adoção. Eu aceito ter essa criança ou adolescente dentro da minha casa porque quero acolhê-la. Mas depois, eu não posso também manifestar o interesse em adotá-la? Não. Quando a família busca o serviço de família acolhedora, nós temos um termo, que é o termo de não interesse em adoção. A família tem que ter claro que ela vai receber essa criança por um tempo, que não é definido porque é o tempo jurídico, é o tempo que a equipe vai trabalhar com essa família e o poder judiciário leva para decidir se ela pode voltar para a família de origem ou para uma família substituta, que é a família adotiva. Então, a família acolhedora tem que ter essa plena consciência de que ela ficará com essa criança, vai amá-la, vai cuidá-la, protegê-la, mas por aquele momento. Você falou que são 21 crianças e adolescentes que estão aptas hoje a serem acolhidas. Qual é o perfil dela? A maioria é criança, é adolescente? Tem criança que tem irmão junto na mesma casa? Mas nós precisamos aumentar o nosso perfil de famílias nos grupos adolescentes e nas crianças e adolescentes que são irmãos. Como é que a gente faz as inscrições? As inscrições são feitas na nossa sede, que é na rua Zuleide Pérez Tabox 97, aqui no centro. Maravilha, José, muito obrigada por ter vindo aqui, foi um prazer te receber. Foi um prazer, Tati, nós da família acolhedora que agradecemos essa oportunidade. Até mais, tchau, tchau! Viu só? Vi. Muito bacana, fica o convite para o pessoal de casa, família acolhedora, ainda dá tempo de se inscrever, semana que vem já tem o treinamento. É isso aí. Muito obrigado. Muito de nada. Ótima tarde e até amanhã. Até amanhã. Beijo. Porque agora é aquele momento que eu sempre digo para você que quer ganhar 500 reais para ficar bonito ou para ficar bonita na Clínica Harmonização Brasil. É 500 reais para qualquer procedimento de harmonização facial. Para participar, basta mandar a mensagem para este telefone que está no seu visor. 99878-8106. 99878-8106. Coloca a frase, harmoniza eu. Pronto? Eles vão te responder com o link, você vai preencher esse link. E aí, concorrer amanhã, quinta-feira, tem sorteio de 500 reais. Que bacana. E por falar em sorteio de 500 reais, chegou a hora do nosso pré-sorteio, Dona Mari. Já? Já. E as participações? Daqui a pouco, vai, rapidinho. Vamos lá. Como eu estou processando, quem vai ser o pré-sorteio desta quarta-feira? Orlene de Cássia Monteiro Silva Teixeira, lá do bairro Santos Dumont. Parabéns, Orlene. Vamos lá. Duas fotos, Dona Mari, que meu tempo está já no limite. Então vamos, vamos de duas fotos, por favor, produção. Vamos lá, diretor. Duas fotos, rapidinho. Opa, eu e você. Olha, quem mandou essa daqui foi? Eu e você. Foi ontem. Foi ontem. Boa tarde, Mari Israel. Sou Gelva Aparecida, do Jardim Maristela. Beijo. Gelva, beijo. Esse aqui foi o Cidinho que mandou. É um que está salivando já? O que é isso? É um quili assado. Nossa senhora, que delícia. Cidinho, obrigado. Mas já mandei uma mensagem para ele trazer aqui para a gente. Olha que foto bonita de hoje. Gostei também dessa foto. Quem é? Então, somos nós. Israel Espíndola e Mari. Mas aí não tem um pouquinho aqui. Quem mandou? Ah, não mandou. Aí. Vamos, Cauã. Cauã. Cauã, um abraço para você. Sempre para você, Cauã. Ah, o Cauã mandou, pediu para mandar abraço. Olha a minha cara para você, tá, Cauã? Olha a minha cara para você. Ele mandou assim, a chuvinha, mas tem que ir para a escola. Pode mandar um abraço para mim, para a minha avó também, a Elza. Um beijo, Dona Elza. Um beijo. Marcelo. Acabou? Tempo. 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 Marcelo, um abraço para você, viu? Obrigada. É o Marcelo, pô. Deixa eu mostrar o Marcelo. É, já mostramos. Freezer, mesa, aguinha que é o fundo, a coleção dele de tampilhas e rolhas de vinho. É esse meu amigo, Marcelo do Vila Nova. Um abraço, Marcelo. Sempre conosco. Diretor, chegamos ao fim? Enfim, chegamos ao fim. É? Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.